e sejam bem-vindos ao canal físico e meteorologista Rodrigo César se você ainda não é inscrito em nosso canal por favor se inscreva e o cenário para chuvas no Brasil entre os dias 4 e 10 de abril foi elaborado pelo modelo GFS do ENCEP da NOA tomando como dados de entrada de 28 de março de 2023 esse cenário para chuvas no Brasil tem bem a cara da chuva do outono no país à medida que adentramos lentamente na nova estação a precipitação pluviométrica no centro-sul do país vai diminuindo lentamente isso porque a quantidade de radiação solar incidente à superfície no centro-sul do Brasil vai diminuindo à medida que adentramos no outono com isso as temperaturas aos poucos vão diminuindo e consequentemente a quantidade de energia disponível para a convecção que proporcionalmente vai diminuindo também que é o calor e além disso o atlântico sul sudoeste que fica na costa em parte da costa da região sul e do sudeste do Brasil está bem quente com isso na nova estação a alta subtropical do atlântico sul costuma também atuar sobre o centro-sul do Brasil em vários momentos inibindo a formação de nuvens de chuva com isso o clima na região à medida que adentramos no outono vai ficando mais seco para o centro-norte do Brasil perspectiva é de muita chuva assim como é típico mesmo para o mês de abril entre os dias 4 e 10 muita chuva na região norte mesmo atuando na região e dentro desse período uma onda planetária de energia em altos níveis na troposfera associada ao sinal negativo para chuva da oscilação mar de julha mesmo assim muita chuva deverá ocorrer num padrão bem irregular na região o semiárido do setor norte do nordeste tem sua quadra chuvosa de fevereiro a maio então abril é um mês de chuva significativa na região no caso específico de abril de 2023 o atlântico norte na costa do rio grande do norte do ceará do piauí do maranhão ele tá muito quente então ele vai favorecer através da atividade da zona de convergência tetropical muita chuva no interior do rio grande do norte no centro e oeste da paraíba no oeste de pernambuco em todo o estado do ceará no centro norte do piauí em quase todo o estado do maranhão muita chuva num padrão irregular deve ocorrer nessa área especificamente entre os dias 4 e 10 de abril o alлад 대parado litoral de alagoasן paraíba eriu grande do norte tem sua quadra chuvosa de maio a agosto em sua quadra chuvosa no entanto em abril acumulados significativos de chuva informando que acontecem na região E esse ano especificamente, entre os dias 4 e 10 de abril, chuvas significativas também vão ocorrer no litoral desses estados. No centro-oeste da Bahia, pouquíssima chuva é esperada. Se você gostou, dá um like, compartilhe e comente que será importante para garantir o crescimento do canal.